Bom dia a todas e a todos. Nós estamos aqui em nome da Comissão Nacional da Verdade, mas também em nome de um grupo de trabalho que a Comissão Nacional tem, que é um grupo de ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical. E nesse grupo que está formado com a participação de dez centrais sindicais e de muitos outros grupos de memória, de trabalhadores e tudo, foi definido que a Comissão Nacional, nesse grupo, iria pesquisar e ia colocar em seu relatório conclusivo uma investigação grande que nós estamos fazendo sobre graves violações de direitos à classe trabalhadora de 64 e antes de 64 mesmo, porque em alguns estados que já estavam nas mãos de políticos conservadores que apoiaram o golpe, como é o caso, por exemplo, foi o caso aqui da Guanabara, foi o caso do Rio de Janeiro, foi o caso de Minas. Nós estamos, por exemplo, fazendo um evento em Ipatinga, no dia 7, que houve um grande massacre de trabalhadores, então estamos reconstituindo até antecedentes desse golpe. Mas estamos reconstituindo não só mortes e torturas e prisões ilegais e arbitrárias, mas também violações contra os direitos sindicais, contra os sindicatos, depredações de sindicatos, como aconteceu nesse sindicato aqui de vocês, caçação de dirigentes sindicais, perseguição das empresas aos trabalhadores, que nesse caso significou, inclusive, demissão e colocar na miséria, na pobreza e em situação de extrema dificuldade dos trabalhadores. Nós estamos levantando também isso, talvez para transformar isso em crimes, pensando como isso pode ser pensado, como crime de lesa humanidade, como está acontecendo na Argentina, que está ajuizando casos de empresas que vigiaram e controlaram, que perseguiram os trabalhadores em colunio, em cumplicidade com a repressão. Nós estamos também fazendo esse tipo de trabalho no nosso grupo de trabalho. Mas eu queria dizer a vocês, e vocês sabem disso, que revisitar esse passado, como vai ser hoje, eu ouvi vocês, não é um tour saudosista em termos do que aconteceu no passado. Porque, para nós, da Comissão da Verdade, a verdade é um direito que se coloca entre o direito à memória e o direito à justiça. Na verdade, isso é um trio, memória, verdade e justiça são faces de um só direito que os povos têm, cada pessoa tem, que foi violada, que foi violentada, mas a sociedade tem o direito de saber também. Então, nós temos primeiro o direito de lembrar o que aconteceu, em segundo lugar, o direito de proclamar essa verdade sobre o que aconteceu, em terceiro lugar, de judicializar, de submeter a justiça. A sociedade não está tão preocupada com impunidade, então crimes de lesa humanidade avidos, que são considerados pelo direito internacional, pelas sentenças impostas ao Estado brasileiro, por crimes imprescindíveis e invioláveis, isso vai ter que ser judicializado. Mas mais do que isso, mais do que isso, para além disso, uma Comissão da Verdade é uma comissão por democracia, é uma comissão que tem que enlaçar o passado ao presente e ao futuro. Então, nós vamos terminar o trabalho da nossa comissão discutindo recomendações que têm a ver com o presente. E aí nós queremos dar um grande banho de democracia nesse país. Nós queremos discutir as questões de hoje, as questões do movimento sindical de hoje. Nós vamos fazer isso, nós vamos, a partir desse trabalho, nós estamos levantando esse passado, nós vamos passar uma etapa final de discussão dessas recomendações. Então, é muito importante a gente ter a inspiração que vocês vão nos dar dessas lutas que vocês fizeram aqui, que vocês vão nos contar, e que são lutas da categoria que atravessaram a década de 50, que vieram até 64. Nós sabemos que teve uma época aí de ouro dessas lutas, mas que atravessaram também, que sucederam em 64, e nós temos muito interesse em ouvir. Obrigada.